Vamos lá! Era pra Vadim 2 ou 3? 2 A gente escolhe o mapa 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 O mapa A gente escolhe 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 o mapa O mapa A gente escolhe o mapa A gente escolhe o mapa 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 A gente escolhe o mapa A gente escolhe o mapa O mapa A gente escolhe o mapa 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 O mapa